Faz o programa junto comigo, manda pra cá sua sugestão de reportagem, flagrante, denúncia, é só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo pro nosso WhatsApp no 992258767 que a gente mostra aqui no programa e tenta te ajudar a encontrar uma solução. Você também pode entrar na nossa página do Facebook e interagir com a gente, deixar lá seu recado, sua sugestão, que a gente adora. E vamos fazer o seguinte, você é uma das pessoas que filmou aí no celular mesmo ou fotografou o fenômeno da super lua com eclipse ontem à noite? Então manda pra cá pro nosso WhatsApp que a gente quer ver esse seu registro e mostra no fim do programa. Manda, não perde tempo não. E pra você que não sabe do que eu estou falando, olha só, ontem quem dormiu mais tarde pôde testemunhar um fenômeno raro, o eclipse e a super lua. Nós temos um registro aí feito pelo fotógrafo do jornal Acrítica, Antônio Lima. Vamos ver, olha só, a lua começou a ficar escura às nove da noite. O eclipse ocorre quando o sol, a terra e a lua ficam em uma linha reta ao mesmo tempo e a terra faz aí uma sombra na lua que temporariamente não recebe a luz do sol. E a super lua é a noite em que esse satélite natural fica mais perto da terra e por isso parece 14% maior e 30% mais de brilhante. No século passado aconteceu essa combinação aí de fenômenos cinco vezes e essa é a primeira vez agora no século 21. Uma hora da manhã a lua já tinha voltado ao normal. A próxima vez que teremos ao mesmo tempo o eclipse lunar e a super lua visíveis no Brasil será só no dia 8 de outubro de 2033. Olha só, gente, quem perdeu aproveita pelo menos as imagens aí que a gente vai mostrar ao longo do programa. E será que a gente ainda consegue ver a lua, hein? Será que sim? Será que não? Vamos direto lá pra cima com o RC Copp que já está sobrevoando nossa cidade nessa segunda-feira. Hein, Adeilson, como é que a gente, como é que está o tempo? Vamos falar de trânsito também, lógico, mas como é que está o tempo? Ainda dá pra ver a lua? Tô achando meio nublado. Oi, Dani, bom dia pra você. Não tem mais lua não, tá bom, Dani? Inclusive, a lua mais ou menos às 6h50 já estava se pondo, desaparecendo. Depois deste grande espetáculo que você narrou aí e que muitos amazonenses, muitos amanauaras puderam acompanhar. Eu, por exemplo, tive o prazer e a satisfação de acompanhar ontem lá de casa, realmente, esse lindo espetáculo, super lua com a eclipse lunar. Que maravilha, hein? Só mesmo o Poder Supremo pra nos proporcionar isso. Neste momento a gente mostra aí nas imagens do repórter cinematográfico Antônio Domingos, que a lua já foi, mas o tempo parece que está abrindo. Começa abrindo amanhã desta segunda-feira, a temperatura média pra hoje é de 28 graus, a sensação térmica também de 28 e a possibilidade de chover 12 milímetros é de 60%. E o polo do sol está previsto para 17 horas e 55 minutos. O Antônio Domingos mostra neste momento que o sol agora já dando o ar da sua graça nesse nascer maravilhoso. Que todo mundo possa ser abençoado e iluminado por este grande astro-rei na manhã desta segunda-feira, é claro, durante toda a semana. Agora, nós vamos lá pra baixo, Dani, pra gente mostrar aqui, inclusive, a bola da SUFRAMA na zona sul da capital do Amazonas. Por aqui, passam veículos que saem aqui da Silves, da Cachoeirinha, do centro de Manaus, em direção à zona sul de Manaus. A gente observa que, aparentemente, o trânsito é bastante intenso, sim, inclusive muitos ônibus dos industriários que passam por aqui. Mas a gente observa que, apesar da intensidade de veículos, o fluxo continua ainda tranquilinho, tranquilinho, na manhã desta segunda-feira. Dani? Seis horas e 34 minutos. Que bom, né, Adelson? Manaus ainda acordando nesta segunda-feira. Daqui a pouco, então, eu volto com você e toda a equipe do RCCOP de outro ponto da cidade. Até daqui a pouco. Agora vamos para as notícias de polícia. Quatro homens assaltaram um supermercado dentro de um shopping no bairro Cidade Nova. Um dos suspeitos, que aparece nessas imagens, entrou no escritório, rendeu os funcionários com uma arma e levou um malote de dinheiro, enquanto os comparsas dele aguardavam do lado de fora. A quadrilha fugiu em duas motos e um carro. A ação durou cerca de quatro minutos, foi muito rápido e, de acordo com a assessoria de imprensa do shopping, ainda não se sabe a quantia levada. As imagens do circuito interno já estão com a polícia civil, que investiga o caso. Outra notícia de polícia, quatro homens foram presos e um adolescente de 15 anos apreendido pela ROCAM na madrugada de ontem. A prisão aconteceu após denúncias de que uma quadrilha estava vendendo drogas na comunidade Santa Luzia, no bairro Japim. Com eles foram encontradas duas pistolas, uma espingarda, uma continha não divulgada em dinheiro, trouxinhas de cocaína e uma balança de precisão. Após os procedimentos, a quadrilha será encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde ficará à disposição da Justiça. O menor será encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Imagina só essa situação. Você acorda, se prepara para ir para o trabalho ou para a escola, como todos os dias, de repente não encontra mais a parada de ônibus que ficava perto da sua casa. É o que aconteceu com os moradores da Avenida Conceição, no bairro Cidade de Deus. Eles mandaram um WhatsApp para o programa e nós fomos lá ver que situação é essa. Os moradores até tentam, mas o ônibus não para. Há seis meses, foi retirada a parada de ônibus do início da Avenida Conceição, na esquina com a rua Santa Sara, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. E o ponto mais próximo fica a três quarteirões. Seu Clóvis conta que sair de casa foi muito difícil. 300 metros, 400 metros. Aí fica muito difícil para a gente pegar ônibus de madrugada, né? E no meu caso, a gente idoso vive no médico, né? E aí a gente tem que se arriscar daqui para lá, quatro horas da manhã, nessa dificuldade, ou para lá ou para cá. Sueli costumava vir para o ponto de ônibus às cinco horas da manhã. Agora, para conseguir chegar ao trabalho, ou faz uma longa caminhada até o Monte Sião, onde fica a parada mais próxima, ou paga um pouco mais caro no ônibus executivo. Tudo isso para também não correr o risco de ser assaltada. Ela conta que a iluminação é precária e como tem que andar mais de 500 metros, fica receosa. Correndo o risco de ser roubada, que várias pessoas já foram roubadas quando se locomove, né? De lá daqui para lá. Então a gente fica muito difícil, né? Neste lado da rua só restou o banco da parada. E o outro lado já foi ocupado por carros de uma oficina. Muitos moradores nem sabem que a parada não existe mais. Alguns saem de casa com a esperança de encontrar alguém, como este motorista, que alerta sobre a retirada, que o ponto não existe mais. Ainda assim, para para pegar um passageiro. Ele disse que aqui não existe parada. Eu já moro aqui, vai fazer 20 anos, e aqui eu sei que sempre existiu parada. Nós estamos querendo só nossa parada. É isso aí, só isso aí mesmo. É, e o grande problema é que eles sequer foram avisados, né? Nós encaminhamos a situação para a Superintendência Municipal de Transportes, responsável pelas paradas de ônibus da nossa cidade. Estamos aguardando uma resposta para os moradores. E tem mais denúncia do nosso telespectador chegando. A reclamação agora é dos moradores do bairro Terra Nova, na zona norte da cidade. E o problema que se arrasta há vários anos por lá é a falta de infraestrutura. Vamos ver. A rua Tangará, no bairro Terra Nova, não tem asfalto e nem iluminação pública. Parece até esquecida. A única obra por aqui foi a de instalação da rede de esgoto, que ficou pela metade. Os buracos estão expostos sem nenhuma proteção. A gente foi lá semana passada e falou, ah, mas os moradores têm que ver para não jogar lixo. Como se a gente não... a gente faz a nossa parte. Nós colocamos o lixo, mas o lixeiro não passa. Por conta dessa rua que parece que não mora gente, parece que mora bicho, né? E não colocaram nem tampa no esgoto. Como é que a gente... quando chove a água vem e leva o lixo para dentro. E já mora há 12 anos aqui e ele não vem fazer essa rua aqui. Todas as ruas estão fazendo, mas aqui ele não vem. Além do barro, a lama toma conta do local. E no fim da via, o problema só aumenta. Parte da rua é praticamente intransitável. Ambulância e viaturas da polícia aqui não chegam. E isso preocupa. No dia desse, adoeceu uma senhora aí com barriguda. Foi um sacrifício para a gente levar essa mulher no braço. Porque não desce carro. Os moradores fizeram um abaixo assinado para entregar na Secretaria de Infraestrutura. Eles pedem pelo menos o asfalto e o meio-fio para facilitar a vida de quem todo dia enfrenta esse caminho. De mato e sujeira. Ano que vem é ano de eleição. Nós queremos pavimentação nessa rua para vocês virem aqui e prometer mais uma vez o que vocês vão melhorar na cidade. Vão melhorar no nosso bairro. Isso que nós queremos. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que está seguindo um cronograma de mutirões e que essa semana ainda atende o bairro Monte das Oliveiras. E logo em seguida vai retomar os trabalhos no bairro Terra Nova. Lembrando que você pode participar do Manhã no Ar com a gente, mandando mensagem de áudio ou de vídeo, ou mesmo escrevendo, como fizeram os moradores aí, sua denúncia a gente mostra aqui e tenta achar uma solução junto com você. E foram registrados em Manaus 13 homicídios durante esse fim de semana. Nós vamos conversar agora com o Márcio Azevedo, que tem as informações sobre esses casos e conta agora pra gente. Foi um fim de semana bem violento, hein? Bom dia, Márcio. Oi, Dani, bom dia. Bem violento, mas infelizmente dentro da média de crimes de homicídios que Manaus registra no fim de semana. Ou seja, está dentro da normalidade, se é que a gente pode dizer assim. Dentro desses crimes, no sábado houve um crime que ainda precisa ser investigado. A morte de um autônomo do Ayub Nazaré Viana, mestrinho de 36 anos ali, em Nossa Senhora de Fátima, na rua Aé. A família acusa um policial militar de ter cometido o crime. A família disse que o Ayub saiu pra comprar um lanche e quando soube ele já estava morto. E testemunhas teriam dito pra família da vítima que ele teve uma confusão com um policial militar de nome Obed Amazonas e que, segundo a família, o Obed teria simulado um assalto, atirado na vítima e depois dado um tiro no próprio braço pra justificar o crime. Essa é a versão da polícia. Obviamente, quem vai esclarecer tudo isso é a investigação da Delegacia de Homicídios e Sequestros. A polícia militar até ontem ainda não tinha recebido um informe sobre esse fato. Sabe-se que o policial estava internado no hospital por conta desse tiro que levou no braço. Mas, enfim, a família da vítima acusa um policial militar. Até agora, o outro lado da história ainda não foi esclarecido. Então, é um caso que vai ficar pela Delegacia de Homicídios. Agora, Dani, desses 13 casos, 9 foram por armas de fogo, 4 por faca. E no domingo, aconteceu um duplo homicídio aqui onde nós estamos, no bairro de São José. Infelizmente, o bairro de São José tem se tornado um dos bairros mais perigosos, onde tem acontecido muitos homicídios em Manaus. Teve aquela tentativa de chacina na Porta Elinha, que fica bem aqui próximo onde eu estou. Depois, teve mortes aqui do outro lado da Avenida Altaz Mirim, na penetração. E aqui onde nós estamos, no finalzinho da madrugada de ontem, mais duas pessoas foram mortas. A situação aconteceu aqui onde eu estou. Aqui, bem onde eu estou, uma das pessoas acabou sendo vitimada, acabou morrendo, mesmo depois que os homens armados chegaram atirando. E o segundo, saiu correndo. A gente consegue ainda visualizar aqui, Daniela, essas marcas de sangue da segunda vítima que saiu correndo para tentar escapar dos tiros. Mas o que conto aqui é que essas pessoas que vieram armadas, continuaram a perseguição, e aí entraram por esse beco. E lá próximo àquele poste, terminaram o serviço. As vítimas aqui desse crime foram o Cleuton Dantas Barbosa, de 28 anos, um professor de informática. Nós checamos a situação dele no Tribunal de Justiça, não tinha nenhuma pendência com a Justiça. Já a outra vítima, o Janderson de Aquino Nogueira, de 30 anos, era morador da Porta Elinha, já responde por homicídio, respondia, na verdade, por homicídio e também pelo crime de tráfico de drogas. O que contam aqui é que o Cleuton estava com o amigo errado, na hora errada, e acabou também sendo vítima desse duplo homicídio que aconteceu na madrugada de ontem, aqui no São José 2, na Avenida Penetração. Os crimes de sábado e domingo foram esses, Daniela. A gente gostaria de noticiar aqui, numa segunda-feira, nenhuma morte no final de semana, mas infelizmente a nossa metrópole está grande, está crescendo, e os crimes estão crescendo na mesma proporção, em alguns casos até acima, além da proporção que deveria ser. Como a gente noticiou algumas semanas atrás, Manaus já ultrapassa São Paulo em número de homicídios, e olha que lá a população é muito maior, ou seja, a polícia tem que trabalhar ainda mais para evitar que esse número continue numa crescente. Eu volto com você. Infelizmente, né, Márcio, uma triste estatística que a gente não queria nem de longe estar encabeçando essa lista, que é realmente terrível, infelizmente. Obrigada, Márcio Azevedo, com as informações de polícia. Vamos dividir a tela, produção? Olha só, eu tenho agora aqui, do lado esquerdo, o Adeilson, com imagens ao vivo do RC Cop. Qual a situação aí, Adeilson? Dani, nós estamos, neste momento aqui, orbitando, né, sobrevoando um ônibus em pane mecânica, na Autaz Mirim, a popular grande circular, aqui na zona leste da capital do Amazonas. Está aí, o Antônio Domingos mostra em detalhes agora, mais uma vez, a população, o usuário do transporte coletivo, sendo prejudicado. Desta feita, ainda bem, menos mal, não é ônibus da empresa Global Green. Aparentemente, é da Expresso Coroado, aqui da zona leste da capital do Amazonas, mas o que realmente nos chama a atenção é que a população começa a semana desta forma, né, deixada na mão pelo transporte coletivo, transporte convencional, como a gente mostra aí, neste momento, aqui na Autaz Mirim. Neste momento, chega um outro ônibus ali para tentar minimizar a situação. É claro que alguns usuários já aproveitam aí para tentar pegar a carona, para tentar seguir e chegar ao seu destino na manhã desta segunda-feira. Mas, infelizmente, já se tornou algo corriqueiro, o RC Coppe mostrar de cima ônibus em pane mecânica. Desta feita, mais uma vez, na Autaz Mirim, a grande circular na zona leste, no sentido centro de Manaus. Dani? E aí vira uma confusão, né? A pista da direita, que é onde o ônibus deve usar, fica interditada, porque o ônibus está no prego. Aí você viu, e da Gorinha apareceu, o ônibus, na verdade, tem que parar na pista do meio, né, para que as pessoas possam entrar ou sair do ônibus. E aí o trânsito, inclusive para outros ônibus que não fazem paradas nesse ponto, tem que usar a terceira e última pista. E aí fica lento mesmo. A gente sabe que é um transtorno muito grande para todos os motoristas. Nesse momento a gente mostra ao vivo as imagens da Autaz Mirim. Nada, um transtorno tão grande quanto para os próprios passageiros, para os usuários do transporte coletivo, que ficam ali do lado de fora, né, vão chegar certamente atrasados nos trabalhos, porque, mais uma vez, a gente mostra o ônibus da nossa cidade, companhia mecânica. Inclusive, né, Adelson, a gente tem até que acompanhar essa história, porque a gente mostrou há cerca de 10, 12 dias atrás, uma blitz feita na saída ali de uma grande empresa de ônibus, que foi a Global Green, em que a gente teve o alarmante número de 99% de ônibus, né, de vários ônibus foram parados, de várias empresas, sobretudo da Global Green, e a gente tem um alarmante número de 99% dos ônibus parados com algum tipo de problema, né. À época, esses ônibus não retornaram para as garagens, porque seria um caos na cidade, se a gente acabaria ali com a rotina da cidade, mas a gente precisa acompanhar para saber o que foi feito para a melhoria desses coletivos, né, Adelson? Sem dúvida nenhuma, Dani. Inclusive, você falava da blitz do Detran, foi exatamente neste ponto aí que aconteceu a blitz do Detran. Inclusive, agora, o comandante Breno Colares está saindo, dando uma de ladinho aqui para a gente mostrar só a extensão. A blitz foi lá onde aconteceu, é claro, só que foi no sentido inverso, no sentido zona leste. Agora, a gente afasta um pouquinho aqui para mostrar exatamente a blitz era naquele ponto. Agora, fecha aqui na bola, Antônio Domingos. Está aí, ó. Aqui é o Terminal 5 e aqui é a bola do São José. Lá um pouco mais embaixo, e aqui do lado direito, no canto inferior do vídeo, a gente mostra a empresa Global Green. Então, realmente, a situação complica bastante. Onde aconteceu a blitz naquele dia que a gente mostrou, foi exatamente, só que foi no lado oposto, onde este ônibus está em pane mecânica, na manhã desta segunda-feira, Dani. Daqui a pouco eu volto contigo, Adelson. Adelson, agora a gente vai dividir tela. Vamos ver se vai aparecer a Téa Morel aqui do lado esquerdo. Agora sim, a Téa está aqui com a gente. O assunto agora é desemprego. De acordo com um estudo divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o Amazonas perdeu quase 2 mil vagas de empregos formais, só neste mês de agosto. Ainda assim, o número é menor que o de julho, que registrou mais de 2.500 demissões, infelizmente. A gente conversa com a Téa sobre esse assunto, que tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Téa. Bom dia, Daniela. É isso mesmo. O CAGED é um cadastro que é feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego e todos os meses divulga o nível de desemprego, a falha nos postos de trabalho que acontece em todo o país. O Amazonas, este mês, em agosto, perdeu 1.810 vagas de trabalho. Isso significa que 1.810 pessoas foram demitidas. Ainda assim, esse número é menor, como você disse, do que julho, porque em julho foram 2.722 demissões. O que chama atenção nesse dado, Daniela, é principalmente porque Manaus está entre as 10 cidades que mais demitiram. A gente sabe que a situação do Brasil não é nada fácil, mais de 500 mil pessoas já perderam o emprego só esse ano em todo o país, mas Manaus entrar na décima posição é uma coisa que preocupa, principalmente por conta do nosso polo industrial. A gente está aí do lado de cidades como, por exemplo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. E uma coisa também muito curiosa desse dado aqui, né, que eu estava pesquisando, é que existem, entre as 10, pelo menos antes de Manaus, três cidades que são do interior do Rio Grande do Sul. Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul e Venã Soares. Eu fiz uma pesquisa rápida e descobri, por exemplo, que Santa Cruz do Sul é a cidade, né, que teve o maior nível de desemprego lá no Rio Grande do Sul e é onde acontece a Oktoberfest. Isso significa que não está fácil para ninguém. Esse nível de desemprego foi em agosto, um pouco antes da festa, e pelo menos nessa localidade a gente espera que isso se recupere, assim como a gente espera que se recupere aqui também no Amazonas. Daniela. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe o que significa perder o emprego nessa época, em que há pouca oferta no mercado, né, então a tendência muito maior é de demissão. Quem perde o emprego tem dificuldade de recolocação. A gente tem acompanhado aí pelos noticiários em várias cidades, grandes capitais, né, às vezes tem 100, 200 vagas, milhares de pessoas procuram essa vaga. No Cine aqui em Manaus também a procura é muito grande e a gente torce realmente para que as coisas se estabilizem e as pessoas consigam se manter nos seus empregos. Obrigada, Téa Morel, daqui a pouco eu volto contigo, porque agora a gente vai para o estúdio da Rádio Acrítica conversar com o Ilson Lima, que também está ao vivo pela 93.1 e agora conversa com a gente, agora no Manhã no Ar. Muito obrigado, Daniel Soboqueque. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você. Nesse momento eu estou ao vivo com a Daniela Sayag no programa Manhã no Ar na TV Acrítica. Bom dia, Dani. Bom dia, o Ilson Lima. Tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Tudo certo. Bom, o fim de semana foi tranquilo, sol de... Perdão, um fim de semana de muito sol, estava muito quente. Eu estive andando ali próximo da Ponta Negra, Daniela Sayag, e o que tinha de gente naquela marina do Davi ali procurando uma embarcação para sair da cidade, para ir a uma praia, para tomar um banho no rio, era coisa de louco, hein? A movimentação foi muito grande no fim de semana nos balneários aqui da capital, mas aí depois desse sol forte do fim de semana, na noite de ontem, início da madrugada de hoje, nós fomos contemplados com o eclipse. Sabia, Wilson, que eu fiz um convite aqui para os telespectadores, agora eu vou aproveitar e falar com os ouvintes da rádio também. No fim do programa a gente vai mostrar as fotos mais bonitas aí do eclipse solar com a super lua. Então quem fotografou ou que fez alguma imagem, manda para a gente pelo WhatsApp, que é 992258767, que a gente vai mostrar assim os registros mais bonitos no fim do programa. Deu vontade de fotografar? Eu tentei ainda, mas ali eu tenho a tela de segurança, que eu moro em um andar alto, tenho criança pequena, não consegui registrar, O problema sabe o que é? Sabe o que é, Dani? É porque às vezes o nosso celular é limitado, né? É verdade. Ainda há pouco eu estava vendo aqui as fotos que foram feitas por um fotógrafo profissional, que tem uma lente de maior alcance, fotos belíssimas, espetaculares. E hoje, inclusive, tem uma foto também muito bonita no Jornal da Crítica desse momento, desse fenômeno da natureza. Eu estava falando para os telespectadores que outro desse, Wilson, estava pesquisando na internet, sabe quando que vai ter um outro desse visível aqui no Brasil? 8 de outubro de 2033, Wilson. Daqui a 18 anos. É, eu acho que... É, a gente ainda vai estar vivo para ver. Se Deus quiser, se Deus quiser. Agora, vamos mudar de assunto? Vamos. Ontem, nesse fim de semana, na verdade, foi anunciada a saída do delegado-geral, Orlando Amaral, depois da decisão de Brasília de voltar que os comissários de polícia deixariam de ser delegados, os que foram promovidos há 11 anos, 124 delegados, 94 deles ainda estão na ativa, entre eles o delegado-geral, que perde o cargo nesse fim de semana. Né, Wilson? Pois é. E muita coisa ainda precisa ser esclarecida pelo Supremo com relação a essa decisão. Recentemente, nós tivemos aqui uma entrevista onde o juiz falava que os atos que foram tomados por eles, trabalho de investigação, tudo continua válido, mas é preciso que haja o aval do Supremo Tribunal Federal. Como é que fica a questão da aposentadoria daqueles que já não estão mais na ativa? O salário vai continuar o mesmo? Há uma proposta do governo de encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto para que o salário desses comissários seja equivalente ao salário de delegado. Então, essas questões ainda precisam ser dirimidas, ainda precisam ser esclarecidas pelo Supremo Tribunal. Tanto que o governo do Estado deve entrar com os embargos de declarações ao Supremo Tribunal cobrando essas explicações. E agora, a grande preocupação é saber quem vai assumir o comando da delegacia-geral. E hoje, o Jornal da Crítica, no Caderno de Política, está trazendo aqui quatro possíveis nomes. O mais forte deles é do secretário, perdão, é do delegado adjunto de Polícia Civil, que é o doutor Raimundo Ascioli, que, inclusive, já foi do nono DIP, já foi condencorado com a maior honraria da Polícia Militar, que é a medalha Tiradentes. E aí, nós temos também o doutor Jorge Gomes, que é do 12º Distrito Integrado de Polícia e também da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. O doutor Sérgio Fontes, que é o secretário de Segurança Pública, deu uma entrevista dizendo que esta semana o governador deve anunciar o novo delegado-geral de Polícia Civil. Ele disse que já indicou vários nomes ao governador, mas essa é uma decisão que cabe ao governador e é ele quem vai decidir quem irá ocupar o cargo. É, o doutor Sérgio Fontes, que também manifestou na sexta-feira, né, lamentou, vai ser cumprida, lógico, é uma decisão que tem que ser cumprida, mas lamentou que profissionais tão qualificados quanto esses delegados, então, tem que deixar o cargo de delegado, voltam a ser comissários, continuam respondendo pelas delegacias por um período aí transitório, né, até se tomar uma decisão definitiva, mas realmente é uma mão de obra qualificada, competente, atuante, que infelizmente, como é o caso do delegado-geral Orlando Amaral, que perde o cargo único e exclusivamente por uma questão burocrática, né, por uma decisão que vai acima da opção de qualquer, seja governador, secretário, seja quem seja, realmente é uma pena a gente perder uma mão de obra qualificada como dele no cargo de delegado-geral e a gente espera que seja quem for o próximo continue tão atuante quanto o delegado Orlando. Ah, e muitos desses daí, Daniela Sayag, ocupam ou ocupavam cargos de confiança, né, cargos estratégicos, e aí há toda uma dificuldade para fazer um remanejamento, né, com certeza vai haver déficit em algum ponto, em algum setor da Polícia Civil, porque corresponde a pouco mais de 30%, né, esses delegados que deixam de exercer essa função. O secretário de Segurança Pública garantiu que o doutor Orlando Amaral já tem lugar lá na Secretaria, lugar reservado, né, uma vez que é uma peça-chave no processo da segurança aqui no Estado. Obrigada, Wilson Lima, por hoje, acho que é só, não é isso? A gente se vê de novo. Tem mais um assunto? Eu tenho uma situação que aconteceu no município de Codajás no fim de semana. A gente sabe que são comuns, né, aqueles flutuantes estarem ali na orla e lá no município um pedreiro caiu no rio, né, tomou umas e outras, estava sob efeito de bebida alcoólica de acordo com testemunhas, caiu no rio Solimões, a correnteza, como você sabe, é muito forte desse rio e ontem à noite chegou uma equipe do Corpo de Bombeiros no município e deve começar as buscas daqui a pouco às sete horas por esse pedreiro de 30 anos é o John Michael Neves. É uma pena, realmente, a gente sabe que bebida e água exatamente como bebida e volante são combinações mortais, fatais, é uma pena, realmente. Obrigada, Wilson, então. Obrigado. Até amanhã. Até lá. Tchau, tchau, abraço. Mais um incêndio em Manaus, dessa vez o fogo atingiu uma casa no bairro João Paulo II nesse fim de semana. O Corpo de Bombeiros informou que quando a equipe chegou ao local o fogo já estava controlado, a porta da residência estava arrombada e alguns objetos foram furtados e por isso existe aí a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. Olha só, o proprietário da casa identificado como Adnelson Silva Nascimento não estava no local no momento da ocorrência. Manaus vive os dias mais quentes da história. O Manauara enfrenta o verão no trânsito, na rua, no trabalho, em casa e tem vezes que nem ar-condicionado resolve, né? A gente sabe. Mas existem algumas medidas que podem te ajudar a deixar a temperatura pelo menos dentro de casa mais agradável? Vamos ver. Pode apertar o quanto quiser, mas tem vezes que o ar-condicionado não dá conta de tanto calor. Entre 11 da manhã e 3 da tarde em Manaus tem feito em média 37 graus e mesmo quando o sol se põe os termômetros ainda marcam acima dos 30 graus. Luana tenta resfriar o quarto como pode e vencer a quentura que vem do teto e das paredes. No final da tarde, no início da noite nós sentimos aquele calor e geralmente só o ar-condicionado não é suficiente. Se até para a grama é difícil aguentar o verão, imagine para os moradores. Mas existem algumas maneiras de driblar o calor dentro de casa. Nessa área aqui, por exemplo, a temperatura está bem agradável e o segredo está acima do telhado. O chamado telhado verde é uma tendência nas novas construções. Como envolve drenagem especial e reforço nas estruturas, ele precisa ser pensado antes da construção da casa. Mas para quem já passou dessa fase, também existem alternativas. Quem já tem a casa construída pode realmente pintar o telhado de branco. Existem no mercado algumas tintas térmicas que são próprias para isso, mas você pode realmente usar uma tinta acrílica branca. O mesmo vale para as paredes externas? Sim. Você ter uma casa clara realmente ajuda por conta disso. Sempre o reflexo da luz você tem que estar pensando. Uma cor escura, como o preto, ele absorve calor. Dentro de casa, é recomendável retirar os tapetes, evitar revestimentos de couro, fechar as cortinas e abrir as janelas. Também pode-se aplicar películas refletoras de calor nos vidros. Acredite, medidas como essas reduzem a temperatura ambiente em até 5 graus. E lembra da Luana? O marido dela encontrou uma solução bem criativa. Comprou plantas resistentes à luz do sol e montou um jardim vertical no lado externo da parede do quarto. Gastou 250 reais para fazer tudo. A invenção deu resultado e ele reduziu o uso do ar-condicionado. A gente liga mais tarde do que ligava antes, ou seja, a gente ligava 7 horas da noite, hoje a gente liga para 8 horas da noite e ele já não fica mais ligado a noite toda. Então, eu pelo menos penso que vou ter uma redução do consumo de energia considerável. Nós continuamos falando desse assunto, estamos recebendo hoje aqui no estúdio o doutor em meteorologia e também professor da UEA Francis Wagner da Silva Correia que vai conversar com a gente sobre as ilhas de calor que são aquelas áreas da nossa cidade onde se concentram temperaturas mais elevadas. Ele vai explicar aí para a gente essa relação desses espaços com a falta de árvores. Bom dia, professor. Bom dia, Daniela. Tudo bem? Aproveitar aqui com vocês. O senhor é autor de uma pesquisa encomendada pela prefeitura que em 2012 mapeou e identificou essas ilhas de calor. Quais são os bairros mais quentes da nossa cidade? Então, Daniela, esse trabalho é para identificar e quantificar a intensidade de calor urbano na cidade de Manaus. E a gente tentou mapear e diagnosticar quais são os lugares mais quentes de Manaus. Está aqui, né? A gente tem no telão. Essa imagem aqui mostra a imagem satélite tem em Milandesat do imagem de temperatura na superfície mostrando a cidade de Manaus entre 2002, 2005 2009 e 2012. Claramente aqui as cores mostram as cores mostram a temperatura do solo de Manaus. Tem duas regiões de Manaus aqui que são picos de calor. É a região centro-sul de Manaus e a região norte-leste de Manaus. São mais quentes em relação a áreas cico-vizinhas. Quer dizer, no caso, essa daqui, região... Centro-sul de Manaus envolve Coroado, Bola do Coroado, Petrópolis. Certo. E outra região também de intenso calor, região leste de Manaus pegando para a região norte. A gente nota, sobretudo, na região leste, que teve um crescimento desordenado. Os bairros foram aparecendo, muitos deles causados por invasão. Pouca árvore. Tem alguma... Tem muito a ver, né? Não é alguma coisa a ver. Tem muito a ver com essa alta temperatura na zona leste? Exatamente. O estudo mostra que onde está mais quente é onde houve maior mudança no uso da terra. Isto é, onde houve maior mudança de áreas de cobertura vegetal para desmatamento, solo nu, edifícios e tudo mais. Então, onde houve maior mudança, há maior aquecimento. A gente percebe, a gente sempre diz, mesmo em agosto, eu vivia dizendo aqui no Manhã no Ar, olha, a gente está quente agora em agosto e nem chegou setembro, que a gente sabe que historicamente, a gente que nasceu, cresceu, que mora muitos anos em Manaus, sabe que setembro é normalmente o período mais quente do ano. Agora, professor, está demais, né? Está mais quente do que qualquer outro setembro? Por quê, hein? Exatamente. Então, aqui em Manaus é quente o ano em todo, mas durante os meses de julho, agosto e setembro fica um pouco mais quente. Qual o motivo? A nebulosidade vai para o extremo norte do continente, mas sol chegando aumenta a temperatura. Entretanto, 2015 está um agravante e está ficando mais quente ainda. Qual o motivo? Está tendo um fenômeno chamado euníneo no Pacífico, que é o aquecimento das águas do Pacífico, que perturba a circulação atmosférica e faz com que tenha menos nuvens e mais calor chegando em Manaus esse ano. Para você ter ideia, as máximas em Manaus que é em torno de 34 graus, esse ano está em torno de 36, 37 graus, a média das máximas. Quer dizer, isso é muito alto, a gente teve aí o maior registro em 90 anos, foi 39 ponto, quase 40, né? Quase 40 graus. Quase 40 graus. Da temperatura do ar. Da temperatura do ar. Professor, o senhor, voltando aqui o estudo. O estudo foi feito em 2012, tem três anos. Além desse fenômeno aí global, né? No caso do El Ninho, existe alguma razão localizada na nossa cidade que tenha contribuído para piorar essa alta temperatura? Então, tem uma figura que mostra que nessas regiões que eu falei onde tem maior aquecimento é de fato que de fato é que tem poucas árvores, poucos bosques. Quando você modifica isso aí, a maior cúmula de energia e maior temperatura. Tem um gráfico que deve mostrar daqui a pouco que mostra as avenidas de Manaus, Constantino Nery, Torquato Tapajós, aonde estão mais quentes do que outros. Por exemplo, esse gráfico aqui é a distribuição de temperatura, né? Nesses corredores de avenidas como Constantino Nery, Torquato Tapajós, Zona Leste também, tem esses picos elevados, né? Significa muito asfalto, muito prédio, muito concreto, pavimentos que absorvem mais calor do que os outros. É visível, quando a gente caminha, esse fim de semana eu fui pelo centro e caminhei ali pela Getúlio Vargas, que é a nossa rua mais arborizada realmente da cidade, é totalmente diferente de um clima da Constantino Nery, né? É visível, a gente consegue perceber claramente, né? O que as pessoas podem fazer, assim, de pouquinho em pouquinho na sua casa, na sua residência, não desmatar, plantar uma árvore, resolve? Então, em primeiro lugar, essa é a questão. A gente não pode eliminar o calor da média, porque nós estamos na região tropical, mas a gente pode minimizá-lo. De que forma? Em primeiro lugar, é importante plantar, ter áreas de bosques, planejamento de corredores com árvores. Por que isso é importante? Porque a árvore tem vários benefícios. Em primeiro lugar, ela evapotranspira. o calor excesso na superfície vai para a atmosfera, por meio do vapor d'água. Em segundo lugar, ela faz sombra, que é confortável para os seres humanos. E por último, o que é muito importante, ela absorve o CO2 da atmosfera. Então, quanto mais tiver áreas com corredores de árvores em Manaus, vai minimizar o calor e vai ficar mais agradável para a gente. Existe uma tentativa de fazer um corredor desse na Adjão Albatista com os IPs. Vamos agora ao vivo mostrar o Adeilson. Ele está sobrevoando ali a Adjão Albatista e a gente vê, né, professor, que existe aqui essa tentativa bem no canteiro central da Djalma. Os IPs foram plantados. Agora, Adeilson, eu ouvi falar que essas árvores estão sofrendo bastante. Tem algumas que já perderam a folhagem. Você consegue identificar isso aí de cima? Realmente, Dani, a gente observa que algumas já perderam a folhaça como você citou aí. Não sei se dá para observar quem está em casa, mas nós aqui de cima, nós estamos, inclusive orbitando aqui esse ponto no finalzinho da Djalma Batista. A gente observa que nem todas essas árvores estão realmente com uma folhagem considerável. Inclusive, nós já viemos aqui outras vezes mostrar este ponto e anteriormente essas árvores deste trecho aqui quase do finalzinho depois da Pará, depois da João Valério, essas árvores já eram bem mais vivas com suas folhagens. Agora, a gente observa algumas um pouco mais secas como o Antônio Domingos mostra aí, um pouco mais secas. Do lado, algumas com folhagens bem mais consideráveis, mas realmente a gente repara que algumas, pelo menos a maioria, já com uma folhagem bem assim, menos considerável como as últimas vezes que a gente vinha mostrar este ponto aqui depois da Avenida Pará na Djalma Batista no sentido centro de Manaus. Dani. Obrigada, Deus. A gente chegou a mostrar no mês de abril, nos meses de abril e maio, inclusive estavam floridas, estavam flores brancas e peixes. Tem muita gente que mora na Djalma Batista ou passa que está preocupada que essas árvores vão morrer. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente já disse que não é para se preocupar, essas árvores estão sendo molhadas à noite, a gente não vê ali o caminhão, o trabalho dos carros pipa, dos caminhões pipa, porque ele é feito durante a noite. E segundo a Secretaria de Meio Ambiente, essas árvores estão na época mesmo de perder a folhagem, é uma defesa ali da árvore para consumir menos, já que tem menos água, para consumir menos água perde as folhas, mas segundo eles não significa que a árvore esteja morrendo ou não, a gente vai torcer que seja isso mesmo porque a Djalma fica muito mais bonita arborizada, nossa cidade, né professor, de um modo geral. Agora, às vezes a gente diz assim, por que eu vou plantar uma árvore hoje, se ela só vai dar sombra daqui a muitos anos, talvez eu não esteja mais nem nessa casa, não vou cuidar, não é assim que funciona, a gente tem que planejar realmente para o futuro. planejar para o futuro, exatamente, é hoje que a gente planeja para amanhã a gente poder colher os frutos, né, e plantar árvores, corredores de árvores, é importante para a questão do microclima urbano em qualquer região, né. É possível fazer uma previsão aí para o futuro, a tendência é piorar? Então, na realidade, esse estudo, ele foi feito para ajudar o governo a planejar a questão de arborização. Mapear a cidade mesmo. Mapear a cidade, com as regiões mais quentes da cidade para poder fazer ações integradas para poder criar corredores de árvores. Se nós conseguimos cumprir esses corredores de árvores para o futuro, desde já e para o futuro, a ideia é tentar minimizar esse aquecimento urbano. Embora que o nosso tendência mostra que em grande escala está tendo um aumento da temperatura global, né, mas como é que a gente pode minimizar na área urbana? através do replantio de bosques de cobertura vegetal. É, a gente pode fazer a nossa parte aí se a prefeitura plantou uma arvorezinha perto da sua casa, aproveita, dá uma regada, dá uma cuidada, se conseguir alguma muda, planta no terreno, se vai fazer a limpeza do terreno, mantém as árvores maiores com sombra, é possível a gente contribuir para uma cidade melhor, né? Certamente. Tá bom, eu conversei então com o professor Francis Wagner da Silva Correia, ele é doutor em meteorologia, professor aí da UEA do curso de meteorologia, a gente agradece muitíssimo as suas informações, professor, e que a gente possa de alguma maneira contribuir para que as pessoas tenham mais consciência e mantenham as árvores em pé. Obrigadíssimo. Obrigado, Daniela, um abraço. Olha só, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, o calor vai alterar a rotina das aulas de educação física nas escolas municipais, a partir de hoje as escolas passam a adotar medidas preventivas para evitar que os alunos tenham algum tipo de problema com as altas temperaturas. Quem explica melhor para a gente essa mudança é a Téa Morel. Bom dia, Téa, que mudanças são essas? Bem, Daniela, essas mudanças foram tomadas, na verdade, na semana passada, na quarta-feira da semana passada, e começam a valer nas escolas públicas a partir de hoje. São mudanças muito simples e eu te confesso que quando eu estava lendo eu até pensei por que isso não foi feito antes. Uma das principais delas é justamente a colocação das aulas de educação física nos momentos de menos calor. No turno da manhã, no início da manhã, que é aquele horário um pouco mais fresco, no turno da tarde, no fim da tarde. Evitar aí que as crianças se exponham às atividades físicas justamente próximo ao horário de meio-dia. Além disso, a merenda escolar também vai ter uma leve mudança. As escolas públicas vão adotar uma merenda escolar com uma maior quantidade de alimentos líquidos e também com uma maior quantidade de frutas porque a gente sabe que esse tipo de alimento repõe a água do organismo. Outra medida importante que também foi tomada foi a orientação para os pais dos alunos para que eles levem para a escola aquelas garrafinhas, aqueles squeezes com água para que possa, no caminho da escola, já ir se hidratando e para que possa também durante a aula ali quando tiver aquele momento de sede, aquele momento de calor, pegar o seu squeeze, e pegar a sua garrafinha, beber água e até evitar aquela saída em demasiado de dentro da sala de aula para poder beber água no bebedouro. E além disso, também como a gente sabe que nas escolas públicas muitas crianças vão a pé, os pais também estão sendo orientados para que eles utilizem sombrinhas, bonés estão sendo permitidos, chapéus, para que nesse caminho para a escola eles realmente não se exponham ao sol mais do que é necessário. Daniela. Tem que se prevenir mesmo, né, Téa? Não está fácil, nossas crianças, sobretudo idosos e crianças são mais suscetíveis à desidratação. Se o orçamento está pequeno não dá para comprar protetor solar que a gente sabe que é caro. Tem essa alternativa de usar um tecido leve mais uma blusa de manga comprida e uma sombrinha que já ajuda bastante nessa prevenção, né? Obrigada, Téa. A gente vai dividir tela e agora a gente vai voltar lá para cima com o RC Copp que já está em outro ponto da cidade. Téa, a gente se vê de novo amanhã até lá. Adeilson, onde é que a gente está agora? Nós estamos mostrando o viaduto Miguel Arraes na zona centro-sul da capital do Amazonas. A gente observa que na chegada aqui do viaduto para quem passa, por exemplo, da bola do Eldorado até que depois quando se aproxima aqui do viaduto Miguel Arraes até que o fluxo de veículos já está bem tranquilinho, tranquilinho. Dani, a gente chama a atenção no condutor que a gente mostra aí uma opção tanto da Maceió quanto o condutor seguir direto aí pela Maripiranga Monteiro a Recife. O trânsito aparentemente está tranquilo ainda na manhã desta segunda-feira. O que nos chama a atenção é exatamente a alça que dá acesso ali, ó, para o V8. Neste momento o Antônio Domingos vai fechar ali na parte do V8 ali embaixo para a gente mostrar. O condutor desce aqui à esquerda aí quando ele chega para se aproximar do V8 aí tem que ter um pouco de paciência porque o trânsito em direção à bola do Coroado bastante carregado bastante pesado mesmo na manhã desta segunda-feira. Depois que ele passa do viaduto Miguel Arraes em direção ao Coroado tem que ter muita mas muita paciência mesmo porque o trânsito não está de forma alguma tranquilinho tranquilinho, Dani. Muito pelo contrário pelo que a gente está vendo as imagens do domingo são 7 horas e 15 minutos então você vai passar pela Avenida Efigênio Salles dá um tempinho aí em casa que não está fácil para ninguém realmente o trânsito está bem complicado logo na saída ali da Efigênio Salles aliás do viaduto para quem vai pegar a Efigênio Salles. Daqui a pouco então a gente volta com vocês aí de cima de outro ponto da cidade. Até mais. Adeilson. Você foi ao mercado nesse fim de semana ou daqui a pouquinho já está saindo para a feira então olha essas dicas do Manhã no Ar para você. Nossa equipe foi às compras acompanhada de uma nutricionista ela deu dicas importantes que podem fazer toda a diferença na qualidade dos produtos que a gente leva para a nossa casa. fim de semana para a maioria dos trabalhadores é dia de feira. Renildo saiu cedo de casa e conta que passa pelo menos uma hora para escolher tudo. O que você presta atenção antes de comprar os produtos? Na qualidade do produto se eles estão bonitos se eles estão vistosos assim né embora só a beleza do alimento não conta né a gente tem que ver realmente a qualidade os nutrientes enfim um pouco de cada coisa que é para fazer um prato gostoso você prefere vir comprar sempre na feira? Sempre na feira e ele está certo chamamos uma nutricionista para nos acompanhar na feira da banana no centro de Manaus chegamos logo após que os produtos foram descarregados segundo ela tudo bem fresquinho qual a vantagem de comprar alimentos na feira? variedade estar consciente de que esses alimentos foram recém colhidos serem mais baratos estarem mais saudáveis e a possibilidade de você comprar alimentos orgânicos que é incomum ou muito mais caro em mercados em grandes em grandes feiras ou em grandes mercados ou hortifruti em si vamos a primeira dica na hora de escolher uma fruta vou comprar uma banana o que que precisa se observar no alimento? inicialmente o objetivo porque se o objetivo é armazenar para ter fruta disponível por um período maior você escolhe as frutas mais esverdeadas e no caso da banana com menos pintas pretas porque quanto maior o número de pintas pretas marcas pretas maior a doçura mais doce ela está mais madura e menos tempo ela vai durar e outra dica importante para as bananas seja qual for a espécie quanto mais rechonchudas elas estão mais nutritivas elas estão isso quer dizer também inclusive que ela foi colhida há pouco tempo antes do amadurecimento total no caso da maçã por exemplo se você perceber lisa íntegra aperta com carinho mas não com muita força porque você aqui onde você apertou pode apodrecer futuramente antes mesmo de você conseguir consumir e não escolha alimentos maçã qualquer outro que tenha marcas de que foi agredido de que foi batido de que foi ingerido foi atacado por inseto com esse calor alimentações leves pedem uma salada e as hortaliças que na maioria das vezes são consumidas cruas precisam de um cuidado maior o ideal é que a gente possa escolher folhas que foram pouco manipuladas íntegras você percebe que ao manipular elas estão íntegras não foram picadas por inseto não tem marca de que foram tricotadas por qualquer outro inseto as folhagens o importante é você observar se elas não estão murchas se o calor já não fez elas perderem a umidade natural de dentro do alimento seu Raimundo não perdeu tempo procurou analisou e depois de muito olhar escolheu a couve aquele assurado assim eu não levo né levar é boa se você conhece um comerciante a feira por exemplo que chegou ontem é consuma logo alguns mercados podem não oferecer esse serviço guardarem é refrigerados e oferecer para consumo só daqui a uma semana então procure pesquisar antes de qualquer coisa como tudo na vida né a dica é pesquisar antes de qualquer coisa vamos voltar a ver como é que está o trânsito direto lá de cima do RCCOP onde é que a gente está agora em Adeilson estamos mostrando nas imagens do Antônio Domingos a Avenida das Torres o finalzinho ali da Avenida das Torres já chegando na Alameda Cosme Ferreira realmente o trânsito hoje nas principais saídas da nossa cidade bastante intenso um trânsito bastante carregado neste momento nós chegamos para mostrar aqui o complexo viado Gilberto Mestrinho para quem vem ali por exemplo da Dacir Vargas passa pelo V8 sobe aí o complexo viado Gilberto Mestrinho em direção a Alameda Cosme Ferreira pega o trânsito tranquilinho tranquilinho agora para quem vem de lá da Alameda Cosme Ferreira do Coroado em direção ao Aleixo aí já tem que ter bastante paciência como Domingos mostra ali ó bem na chegada mesmo da bola do Coroado o trânsito bastante complicado complicado mesmo também Dani na extensão aqui da André Araújo vamos mostrar aqui embaixo Domingos olha aí como é que está o pessoal sai ali da bola do Coroado da rotatória entra não consegue mais andar a primeira marcha a segunda marcha aí o condutor tem que ter um pouco de paciência ou melhor tem que ter muita paciência em direção ao centro pela André Araújo porque o trânsito está completamente parado como a gente mostra nas imagens do Antônio Domingos agora vamos mostrar aqui para quem vai em direção à Universidade Federal do Amazonas a gente mostra André Araújo e agora a gente também fala simultaneamente para a Rádio Acrítica FM para ressaltar Dani e Wilson Lima que o trânsito aqui para a Universidade Federal do Amazonas é intenso é carregado mas até que está bem melhor se a gente comparar com o André Araújo até porque esse trânsito parado aí da General Rodrigo Otávio é até ali próximo à Universidade Federal do Amazonas depois o trânsito até que segue firmemente bom tranquilinho tranquilinho em direção ao Japão para quem está na Rádio então a melhor opção sem dúvida nenhuma é a General Rodrigo Otávio do que a André Araújo que está carregada então a gente mostra neste momento que o trânsito agora aqui na bola do Coroado é intenso mas até que fluindo principalmente em direção à General Rodrigo Otávio para a Universidade Federal do Amazonas Dani e Wilson Lima Obrigada Adelson Buquerque Antônio Domingos e toda a equipe do RC Cop brigadíssimo a gente volta então com as imagens aéreas ver como é que é Manaus de cima na manhã dessa terça-feira até lá até amanhã tchau tchau Tem alguns lugares do mundo que são únicos a Amazônia a gente sabe é um deles quem quer visitar a maior floresta tropical do mundo tem que vir para cá para a nossa região agora visitar é uma coisa vivenciar a rotina de quem mora na floresta é muito melhor nossa equipe de reportagem acompanhou um novo jeito de conhecer a Amazônia nada de viagens de barco equipados comida de restaurante hospedagem em hotéis de selva nada disso então acompanhe agora a reportagem do Rômulo de Castro e do Antônio Domingos sobre essa nova forma de conhecer a Amazônia a novidade já começa na partida em vez de barco alugado uma lancha que sai da Marina do Davi onde o turista divide espaço com ribeirinho 10 minutos de viagem e a primeira parada é o flutuante do Carlos que fica na comunidade Nossa Senhora de Fátima na reserva de desenvolvimento sustentável do Tupé além do café tipicamente regional Carlos atrai a clientela pelo cuidado com a natureza ele mesmo desenvolveu um projeto para dar destino aos dejetos sem prejudicar o meio ambiente o hóspede ele utiliza o banheiro seco no lugar da descarga ele cobre com pó de serragem esse pó de serragem depois ele fica armazenado num tambor que fica exposto ao sol durante seis meses nesse período ele vai fazendo automaticamente o processo e naturalmente o processo de compostagem o dejeto humano em contato com pó de serragem depois desses seis meses ele vira adubo esse adubo é utilizado por agricultores da comunidade dessa forma nós fazemos o ciclo sem desperdiçar nada e sem poluir a natureza no turismo convencional a gente está acostumado a chegar a uma comunidade ribeirinha e dar uma volta por exemplo de cano aquela feita de madeira como a gente conhece muito bem agora nessa nova prática de turismo tudo se aproveita dá uma olhada na jangada feita de canos de PVC Alexandre que não sabe nadar não desgrudou do colete e aprovou a ideia é uma outra sensação você vive uma experiência que é sem igual a gente não vê isso aqui por aí essa magia da Amazônia que a gente vive e nos encanta na sede da comunidade os visitantes deixaram de lado as mordomias a caminhada teve um motivo levar o turista a conhecer de perto a convivência dos moradores a ideia surgiu quando Taíque começou a observar que muitas pessoas até passam por esses locais mas faltava alguma coisa esse contato diretamente com a comunidade não é proporcionado pelo turismo tradicional e essa opção de trazer turistas para viver essa experiência dentro da comunidade é justamente para proporcionar essa vivência conhecer um pouco mais a fundo a forma de vida dos ribeirinhos da comunidade cabocloca aqui da Amazônia Dona Tereza gostou de receber gente nova foi logo oferecendo os produtos da Cupua Sulândia nome que deu ao local reservado exclusivamente para a venda de produtos derivados do Cupuaçu eu trabalhava eu trabalhava na cooperativa daí que surgiu a ideia de fazer os derivados Corey veio de Seattle nos Estados Unidos no início ela não gostou muito mas bastou provar mais um pouquinho para o suco de Cupua cair no gosto da turista logo que cheguei em Manaus que eu provei Cupua Sul não gostei muito achei muito forte e tal aí teve um dia que eu descobri que mata muito bem a sede aí a partir daí que eu comecei a gostar hoje eu já gosto mais alguns minutos de passeio e está na hora de retornar ao flutuante mas antes uma parada para comprar o almoço o turista é quem escolhe e se comprou tem de tratar essa é mais uma parte do turismo mais próximo da comunidade visitada e olha só o jeito de quem nunca fez isso antes muito bom mas o negócio é o seguinte não pode ter nojo não tem que meter aqui mesmo a mão e conhecer no peixe né e aprender se o Lucas se saiu bem não posso dizer o mesmo da Beatriz se enrolou todinha na hora de tratar o Pacu se quiser me contratar aí já está valendo aê ficou bonitinho como é a primeira vez a Bia está perdoada como o objetivo aqui é trocar experiências muitas pessoas que visitam essas comunidades ribeirinhas até arriscam mas não sabem ticar o peixe que nada mais é que fazer aqueles cortes para diminuir o tamanho da espinha como eu sou um caboclo aqui da região vou mostrar para você aí como é que faz são cortes retos aproximados vai ó natural pronto foi isso aqui está no ponto de ir para a churrasqueira está sendo preparado ali atrás almoço pronto e agora é só se servir bom isso ninguém precisa ensinar delícia o Romulo super bem ticando o peixe gostei de ver ainda falando de turismo além de provocar turbulência no mercado financeiro a alta do dólar tem feito muita gente mudar alguns planos quem ia viajar para o exterior por exemplo pisou no freio a venda de pacotes internacionais saiu bastante caiu bastante no último mês o lado bom de tudo isso é o estímulo ao turismo nacional agora os brasileiros planejam férias ó por aqui mesmo o sonho de conhecer o mundo está bem distante pelo menos por enquanto é que com a alta do dólar as viagens internacionais ficaram mais caras e nessa crise os brasileiros estão fugindo das dívidas nesse período por exemplo as agências de viagens costumavam ter muitas reservas para o exterior mas o movimento por aqui caiu em média 30% várias viagens com as várias promoções as pessoas estavam aproveitando bastante agora as promoções continuam mas as pessoas vão escolher melhor às vezes tinha clientes que viajavam muito passavam dois três dias e voltavam agora não você pode viajar menos passar um pouquinho mais de dias mas você vai viajar melhor uma passagem para Orlando por exemplo que custava cerca de 1900 reais hoje sai quase o dobro por isso Nazareno não pensou duas vezes ele vai passar as férias com a família no Ceará cabe no orçamento é mais barato além de ser uma boa opção de lazer final do ano dia 27 de dezembro estamos com vontade de amanhecer no dia 28 e passar o final de ano em Fortaleza que viaja internacional esse ano? nem pensar não tem como com dólar alto desse jeito nem imaginar aproveitar as praias do Nordeste é bem melhor mas para quem já comprou o pacote da viagem internacional cancelar pode gerar perdas e remarcar aumenta os gastos esse casal que voltou recentemente dos Estados Unidos havia pensado em desistir do passeio mas a companhia aérea iria cobrar uma multa de 500 dólares três meses antes da viagem cheguei a entrar em contato com a companhia aérea só que para surpresa a multa era quase o valor da passagem estava muito barata na época então não valia mais a pena o jeito foi encarar a viagem mesmo a diferença que foi foi em relação às compras porque a gente aproveitou bastante mas só no fato de você viajar respirar outro ar divertir com a família que a gente se programa todo ano para a gente dar uma volta vale a pena com certeza por isso quem está com a viagem marcada e vai continuar com o planejamento pode repensar os passeios para evitar gastos além do necessário no exterior e as lembrancinhas podem ser assim registradas com o celular você conseguir comprar produtos já incluindo todas as comidas todas as excursões terrestres e que a gente consiga fazer um pacote incluindo a passagem aérea hotel comida tudo que ele vai adquirir utilizar no local no destino e pagar aqui de uma forma parcelada em reais em parcelas fixas assim dá para você programar a sua viagem e ficar tranquilo em Manaus 7 horas e 36 minutos estamos de volta aqui no Manhã no Ar daqui a pouco tem hoje em dia aqui na tela da TV Crítica Record quem traz os destaques para a gente do programa é a Renata Alves fala Renata bom dia Daniela oi Manaus no hoje em dia tem os bastidores do casamento da Juju Salimeni ainda conheço o caso de uma consumidora que realizou o sonho de fazer a cirurgia plástica mas o resultado virou um pesadelo agora ela busca os próprios direitos nesta segunda tem Patrulha do Consumidor aqui no Hoje em Dia tem que buscar os direitos mesmo olha só na noite de sábado no Sambódromo aconteceu a 15ª Parada do Orgulho LGBT de Manaus nesse ano além da festa a parada foi um ato público contra o preconceito a discriminação e a homofobia a solidariedade também marcou presença no evento vamos ver o ingresso foi um quilo de alimento não perecível toda arrecadação foi doada a uma casa que cuida de portadores do vírus HIV também na entrada os brincantes receberam preservativos tudo isso é fruto da parceria entre a Associação Amazonense LGBT com as Secretarias de Direitos Humanos e Assistência Social todos os anos nós fazemos presente na questão da divulgação do respeito e do direito para os homossexuais o governo do estado apoia este evento porque entende que esse segmento primeiro precisa ter visibilidade perante toda a sociedade segundo é preciso que a sociedade entenda que eles devem exercitar a sua liberdade de acordo com a polícia militar 5 mil pessoas foram ao evento que como de costume foi bastante animado mas quem pensa que a parada é apenas uma festa está enganado de acordo com os organizadores o evento também é um ato público é discutir temas políticos voltados para a população LGBT discutir programas sociais como educação saúde emprego segurança voltado para a população LGBT 250 policiais militares cuidaram da segurança do evento que também contou com o apoio do corpo de bombeiros e do centro integrado de comando e controle é tinha polícia mas não precisou trabalhar felizmente foi tudo tranquilo foi realmente uma festa como tem que ser né agora chegou a hora de falar de esporte com a Carol Queiroz direto do estúdio do Crack na TV agora também aqui no Manhã no Ar bom dia Carolzinha bom dia Dani tudo bem como foi seu fim de semana foi ótimo tranquilo hein família que coisa boa e olha nesse fim de semana também teve a primeira edição da corrida de surdos na Ponta Negra viu Dani além de deficientes auditivos o evento contou ainda com a participação de pessoas com outros tipos de necessidades especiais e da comunidade em geral a corrida foi dividida dividida em duas categorias a de três e a de cinco quilômetros cada uma teve quatro vencedores sendo um masculino e um feminino e da comunidade geral e um de cada entre os portadores de necessidades especiais o evento fez parte aí da campanha Setembro Azul né mês que simboliza a luta da pessoa surda pelos seus direitos e em referência também ao dia nacional do surdo que foi no dia vinte e seis de setembro e bom depois de quatro meses de reforma o ginásio René Monteiro foi entregue de novo né a população agora com novas parcerias com as federações esportivas também olha só os assentos das arquibancadas foram trocados os banheiros reformados a quadra e as paredes receberam uma nova pintura assim como as traves e as cestas de basquete a reforma que começou em maio foi possível através de uma parceria entre as federações de esporte de quadra e a fundação Vila Olímpica outros complexos esportivos devem ser reformados ainda este ano por conta da inauguração as federações estão pedindo aqui da Vila Olímpica que traga a Copa Norte para cá das modalidades de quadra então agora nós vamos ter mais grandes eventos envolvendo o pessoal todo dos estados do norte o ginásio René Monteiro há mais de 10 anos também é usado por pelo menos 3.600 alunos da escola estadual Solon de Lucena além das aulas escolares as aulas de educação física escolar nós desenvolvemos o projeto de esporto aqui na escola então essa parceria da fundação Vila Olímpica com a escola com a Seduc e beneficiando diretamente a nossa escola é muito importante porque os nossos alunos participam de vários projetos desse projeto de esporto especificamente e a gente evita que eles estejam na rua Carlos Henrique é um dos alunos da escolinha do projeto de futsal e para ele a reforma está aprovada a gente não está enxergando muito as linhas e a pintura do gol também melhorou demais o banheiro tudo agora ficou bom ficou ótimo está certo então ginásio René Monteiro que antigamente era usado muito mais para eventos aqui na cidade antes de ter a Arena Amadeu Teixeira agora a Arena é um pouquinho mais usada obviamente mas também recebe grandes campeonatos teve recentemente o campeonato de ginástica ginástica rítmica foi bem bacana e agora também usado muito pelos alunos da escola com vários projetos as federações de handball futsal de basquete e de vôlei também são parceiras aí e utilizam esse espaço tem sua sede lá no ginásio e agora reformado fica bem melhor né Dani? Verdade o René Monteiro faz parte da história esportiva da nossa cidade como você falou antes da Arena poliesportiva era o nosso principal o nosso mais antigo nosso principal lugar para práticas de esportes de quadra eu mesma quando era criança já cheguei a assistir a seleção nacional de vôlei seleção brasileira de vôlei jogando o René Monteiro quer dizer que bom né? que a gente tem espaços públicos importantes para a história e efetivamente usados como é o caso dos alunos da escola solo no Sena assim revigorado pronto aí para receber grandes campeonatos sempre é bom a gente manter o nosso patrimônio público né? é verdade olha o professor Ari que é diretor presidente da da fundação Vila Olímpica me disse aí na entrevista que outros complexos esportivos também vão ser reformados está dentro de um cronograma de um pacote digamos assim aí da FVO inclusive agora deve começar já a reforma lá debaixo da pista do kart que vai ser reformada junto também com uma pista de caminhada ali para as pessoas então a gente espera aí também a reforma deste outro complexo aí da Vila Olímpica né Dani? vai ficar tudo bem bonito a gente gosta mesmo né? a população também aprova essas reformas então a gente vai esperar daqui a pouco também deve ter inauguração do ginásio Bianca Maia lá que vai ficar bem bonito também para as meninas da ginástica a gente vai acompanhando e passando tudo para você aqui no Crack na TV agora é o seguinte viu Dani? você já deve ter ouvido ouvido aquela expressão assim né? ai nada feito um peixe aquela que olha o menino nada feito um peixe ouviu isso? claro claro é super comum né? uma expressão muito comum pois é então esse dito virou um novo método de natação que está sendo implantado em Manaus para fazer com que as crianças de 3 a 6 anos aprendam a nadar mais rápido olha só que legal vamos ver criança na borda da piscina é sinal de perigo a não ser que ela saiba nadar é preciso que os pais estejam de olho para evitar acidentes nadar também não é um desafio fácil principalmente para os bebês mas o método criado pelo medalhista olímpico Gustavo Borges promete ser eficaz nesse processo de aprendizagem o método é dividido em 3 fases a primeira já começa aos 6 meses com o auxílio dos pais na segunda etapa elas dão os primeiros saltos na borda da piscina e dão os primeiros mergulhos dessa vez com o auxílio dos instrutores na última fase o processo é mais trabalhado elas tem que pular da beira da piscina e cair dentro do bambolê ou nadar de uma ponta a outra e depois acertar a bola na cesta e ainda nadar com uma prancha nessa fase os instrutores identificam também o melhor estilo do nado para cada aluno essa metodologia ela se dá em respeitar o limite de cada um limite em estado maturacional tem crianças da mesma idade uma que já tem uma evolução maior outra que tem uma evolução menor e a gente vai enquadrar ela através do nivelamento dentro dos níveis pedagógicos para daí ela ir evoluindo com a maior facilidade num trabalho bem individualizado mesmo Aline Passos é a mãe de Luiz Eduardo de apenas um ano e cinco meses o garoto só participou de quatro aulas desde a primeira aula ele é bem tranquilo eu acho que eu tenho mais medo do que ele Luiz Felipe tem apenas nove meses e aprende quanto se diverte na água o pulo da borda da piscina para o colo da mãe mostra os resultados do método ele já é bastante estimulado já pelo menos três vezes na semana ele vai à piscina a gente achou melhor trazê-lo para uma academia onde ele tivesse outras crianças para brincar também ai Dani fala a verdade que fofura hein você viu um mais lindo que o outro meu Deus do céu muito fofo e a gente sabe tem muitos pais aí que ficam com medo de colocar a criança bebezinha as minhas filhas começaram super cedo uma com dez meses outra com onze meses de idade é uma preocupação a menos que a gente tem realmente quando a criança Maria Tereza tem quatro já nada feito um peixinho como a gente falou na expressão no início na nossa região então que tem muitos rios né a gente sempre volta e meia tem um passeio aí para uma praia passeio de barco e isso realmente não é só uma questão de qualidade de vida para a criança mas de sobrevivência mesmo né qualquer um está suscetível a criança cair dentro d'água Deus o livre pelo menos ela consegue flutuar até vir um adulto e salvar não quer dizer que a gente não tenha que ficar sempre de olho seja em piscina em tanque em rio aonde for ficar de olho na criança mas ela sabendo nadar para todos nós mães é uma tranquilidade né já a gente já fica mais tranquila né Dani com esse calorão a criançada quer mesmo estar dentro da água né todo mundo porque está quente demais então todo mundo tem piscina quem tem piscina em casa e com os rios aí né agora a gente está fazendo aliás o rio está baixando agora vão vir as praias né Dani é já estão vindo então a gente começa né aí mesmo aí fazer esses passeios é melhor a gente fica mais tranquilo os meus também viu aprenderam super cedo de seis e de quatro e os dois já sabem nadar ó ficam tranquilos eu estou ali sempre de olho como você falou mas deixa a gente um pouquinho mais sossegada e o método é muito interessante vale a pena conhecer viu Dani é e tem o selo né Gustavo Borges um grande medalhista olímpico da história do país com esse selo a gente também já fica um pouquinho mais confiante então tá Dani olha por hoje é só amanhã tem mais esporte aqui no Manhã no Ar tá bom valeu Carol beijo e até amanhã beijo beijão olha só essa história de amor e solidariedade com animais um empresário resolveu ajudar cachorros de rua foi aí recolhendo um depois outro mais outro hoje ele abriga em casa mais de 100 animais uma história surpreendente que a gente mostra agora pra você que o cão é o melhor amigo do homem disso ninguém tem dúvida mas será que o homem corresponde a todo esse amor? na rua encontramos vários casos de abandono nas feiras essa cena é comum animais que sobrevivem em busca de comida água e abrigo foi por cenas como essa que Francisco e a mulher dele resolveram adotar um cachorro uma história que começou há 10 anos com o negão depois veio a panda e mais tarde a pluma que estava doente e tinha sido abandonada pelos antigos donos nós fomos levando isso aí e tal tudo bem pegando um pegando outro e tal o pessoal expulsava um de casa nós íamos pegando deixava o bichinho na rua e tal nós íamos buscando e tal tudo bem trazendo pra dentro de casa e cuidando com carinho com tudo aquilo outro eles estão por todo lado da casa o terreno tem 1.600 metros quadrados os menores ficam em um quarto até ganharem mais confiança à noite os gatos ficam nesse espaço para dormir e os cachorros em um lugar maior toda essa turma foi recolhida da rua por isso quando chegam aqui são logo vacinados e castrados só que uma família desse tamanho requer uma renda mensal na mesma proporção o casal gasta uma média de 12 mil reais por mês são 20 quilos de ração por dia mas com a crise as coisas mudaram e hoje Francisco pensa em vender a casa para conseguir manter todos esses animais apesar disso ele nem pensa em doar os bichos diz que é fiel a eles e ficar com os animais é uma forma de retribuir a confiança que eles demonstram todos os dias por outro lado aceita quem puder ajudar com doação de alimentos e material de limpeza se no caso tocar o coração de alguém que eu acredito sim a respeito dos animais não é de mim dos animais e ajudar de uma maneira com ração com medicamentos e material de limpeza que se utiliza muito até jornais muito para forrar as gaiolas dele para o casal criar todos esses animais em casa não é apenas uma forma de dar abrigo para quem precisa mas principalmente uma nova oportunidade de dar e receber amor quem quiser ajudar o seu Francisco nessa luta com os cachorros entre em contato com a nossa produção que a gente mostra o caminho mostra como fazer quem se sensibilizou e quiser ajudá-lo e todo mundo que participa das redes sociais acompanhou várias postagens dos fenômenos super lua e eclipse lunar que aconteceram nessa noite de domingo e madrugada de segunda a gente separou aí as mais bonitas fotos que a gente encontrou aí nas redes sociais olha só o que a gente separou então essa aqui é do Elzivado Queiroz ele é jornalista da crítica essa foto inclusive está na capa de crítica hoje mostra bem o fenômeno ali da lua vermelha também conhecida como lua de sangue ali eu acho que é Reicher a Lili Reicher olha só que foto linda postada ontem também no Instagram dela o que mais que a gente tem aí produção essa é da Mai Beatriz olha que linda que linda a lua no iniciozinho do eclipse bem no início e a gente tem mais uma foto é isso das redes sociais essa é do Sérgio Freire olha só que montagem que o Sérgio fez mostra aí olha só a sequência toda do eclipse associado a essa a essa esse fenômeno aí da lua e a gente mostra aqui bem no cantinho bem na direita olha só um fenômeno associado determinado momento algumas pessoas conseguiram ver e registrar também essa lua avermelhada que como eu falei conhecida também como lua de sangue uma montagem lindíssima do Sérgio Freire que ele autorizou que a gente compartilhasse com todos vocês e nós convidamos também você lembra você a mandar pra cá fotos olha só o que a gente recebeu dos nossos telespectadores quem que mandou a foto pra cá olha só o Arnaldo Souza mandou bem no iniciozinho do eclipse que mais que a gente tem gente são fotos muito bonitas precisam de uma câmera especial né essa é da da Brenda Silva também mostrou inclusive tem aqui a Hora tem um local a Daniela Barros mostrou exatamente aquela lua que o Sérgio mostrou mais avermelhada com tons avermelhados todo mundo ontem levantou de alguma maneira um celular uma câmera tentar registrar esse momento olha essa lua do Emerson e agora do Jairo Ferreira olha só a Leda Pinheiro também mandou pra gente obrigada Leda telespectadora aqui no Manhã no Ar a Maria Inês todo mundo com baita máquinas hein Mariana também olha só bem no iniciozinho do eclipse a gente sabe que que vamos deixar passando aqui ó quem mais a gente tem do Mauro Sérgio a gente sabe que esse fenômeno foi registrado cinco vezes no século passado no século 20 essa é a primeira vez que acontece agora no século 21 associação desses fenômenos muito obrigado você que atendeu aí o nosso chamado e mostrou aqui também no Manhã no Ar o registro desse fenômeno raro da natureza um espetáculo mesmo valeu a pena quem pôde ficar acordado ontem por hoje é só são 7 horas e 54 minutos a gente agradece muitíssimo a sua companhia você fica agora com o Fala Brasil logo depois hoje em dia às 11 Magazine Meio Dia Lua Amazonas aqui na TV A Crítica Record eu me despeço desejando uma ótima segunda pra você ótimo início de semana a gente se vê amanhã até lá x1 lua 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 Legenda por Sônia Ruberti